Quando eu fiz o Deixando Pago, foi a mesma coisa. Eu terminei de compor e comecei a chorar copiosamente. Tive uma sensação de transcendência, vamos dizer assim, sabe? E eu não tenho... Não sou supersticioso, não sou místico, não sou assim... Não acredito que eu possa ter... Até nem sei se acredito. Até nem sei se acredito, mas... O fato é que eu tive uma sensação de conexão muito forte com ele mesmo. Com o João Vargas. Alcei a perna no pingo E saí sem o rumo certo Olhei o pampa deserto E o céu fincado no chão